Fala galera, eu sou o Emanuel e esse é o canal Dino Evil. Nesse vídeo eu vou mostrar o que parece ser uma parte da luta com o chefe final de Resident Evil Village e o final do jogo também. Eu sei que não é mais novidade, já que esse vazamento tem quase uma semana, só que esse mês estou trabalhando pesado para resolver assuntos pessoais e não pude mostrar antes, mas ainda assim acho que vale a pena eu colocar aqui. No YouTube tem outros vídeos com essas imagens também, e eu consegui elas em uma postagem do Facebook que não existe mais. Note que a maior parte dos vídeos não tem som. O primeiro vídeo é a luta, ao que tudo indica, com o chefão final. O segundo é mais uma parte da luta e o final. Veja que isso ainda não é 100% do jogo completo, então mudanças podem acontecer para a versão final. Mas pelo visto, tudo que eu falei no outro vídeo de informações do jogo está sendo mostrado aqui, e parece que vai ficar em definitivo mesmo. Por último, o velho aviso. Não quero prejudicar nem estragar a surpresa de ninguém. Então se você não gosta de spoilers, por favor, feche o vídeo. Antes de começar, vou botar uma contagem de 3 segundos para você decidir se quer ver ou não. Então, vamos lá! Música 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 It's alright, Rose It's alright Ethan? Ethan! Come on, Ethan Wake up! Chris Ethan We did it It's finished Finished, sir Ethan, we gotta move Keep moving, Ethan There's a bomb in that thing that will wipe this whole village out Look at me, when I hit this trigger, we can't be anywhere near it Damn it! Mia's waiting for you She's alive You hear me? Alive Mia I'm so sorry I love you Take care of Rose Hey, 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 hey Shh, shh, shh You told yourself Come on It's not much further Watch over her Teach her to be strong Teach her to be strong Goodbye, Rose and she talks I have no Heart It's hard for you That's possible I know You told me Me I don't know I believe You então I just threw an oven Amém. 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 E esse foi o vídeo com informações bem recentes de Resident Evil Village. Se você gostou, curta, se inscreva, comente, compartilhe o vídeo, ajude meu canal a crescer. Valeu, até a próxima. Fui.